Neste vídeo, vamos aprender sobre as vogais. As vogais são as letras A, E, I, O e U. Vamos aprender algumas palavras iniciadas com estas letras? Então, vamos ao vídeo! Esta é a letra A. A de avião. A letra A de abelha. Letra A de abacaxi. Esta é a letra E. E de elefante. E de escova. Letra E. De espada. Esta é a letra I. De iguana. Letra I. De injeção. Letra I. De isqueiro. Esta é a letra O. De onça. Letra O. Letra O. De ovelha. Letra O. De ônibus. Esta é a letra U. De urso. Letra U. De uva. Letra U. De urubu. De urubu. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até mais. Bye bye.